O que que aconteceu lá, que fez com que a gente chegasse naquele resultado? Tinha um produto muito bom, certo? A gente viu que o mercado, ele estava se posicionando para aquilo e a gente desenvolveu uma ideia, uma oferta em cima daquilo. A gente acertou de primeira? Claro que não!